Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje tende a ser um pouquinho maior, então eu vou direto ao assunto. Esse vídeo aqui é respondendo a um vídeo que o Nando Moura fez no seu canal. Todo mundo sabe que ele virou, mudou da água para o vinho depois que ele cortou o cabelo. Ele está aí criticando o Bolsonaro, colocando o Bolsonaro na mesma laia que Lula e companhia. E dessa vez ele fez um vídeo usando mais uma vez como tema o vazamento da reunião ministerial. Então o nome do título do vídeo dele é O Minto Mentiu. O Minto é um apelido carinhoso que ele criou para o Bolsonaro, que as pessoas o chamam de mito, então ele o chama de Minto. Então, O Minto Mentiu. Meus parabéns pela criatividade, Nando Moura. Mas da mesma maneira que ele tem criatividade para criar títulos bobinhos como esse, também tem criatividade para poder inventar mentiras sobre o presidente Bolsonaro. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês por que as coisas que ele fala no vídeo dele simplesmente não procedem e toda a crítica dele é baseada num único aspecto de que o Bolsonaro, na verdade, está a serviço de pessoas poderosas, como, por exemplo, o Foro de São Paulo. Que o Bolsonaro é uma marionete do Foro de São Paulo, meu Deus do céu. E no final desse vídeo aqui vocês vão entender quem realmente é uma marionete do Foro de São Paulo, uma marionete da esquerda, se é o presidente Bolsonaro, como o Nando Moura afirma, ou se é o próprio Nando Moura. Saca só. No começo do vídeo dele, ele começa mostrando o trecho em que o Bolsonaro, na reunião ministerial vazada, diz que irá, sim, intervir na Polícia Federal e onde quer que seja, para proteger sua família e amigos. Dando a entender de que, meu Deus do céu, o Sérgio Moura comprovou tudo aquilo que ele disse, o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Quer dizer, já começou com aquela histeria básica, aquela histeria característica de quem é de esquerda. Porque não pode ser considerado uma interferência você nomear um diretor da Polícia Federal, porque isso é, de fato, a cargo do presidente da República. É o presidente da República que decide quem será o diretor da Polícia Federal. Então, você não pode dizer que há uma interferência política no presidente indicar o diretor da Polícia Federal. Já começa por aí. Só que ele ainda tenta fazer passar, assim como os esquerdistas o fazem também, de que o Bolsonaro estaria fazendo isso para blindar seus familiares, porque seus familiares são corruptos, estão metidos em nutretas, em maracutais. Então, o Bolsonaro vai tentar tirar as pessoas que estão querendo pegar a sua família malvadona. Então, o Bolsonaro está querendo trocar essas pessoas. Essa é a ideia que o Nando Moura está passando. Ele, astutamente, coloca apenas o trecho em que o Bolsonaro fala, que vai alterar, sim, esses cargos de importância como superintendentes e o diretor-geral da PF, mas ele não coloca o contexto ao qual o Bolsonaro falou sobre isso. Isso é de propósito. Isso é para fazer parecer de que o Bolsonaro é um canalha, é um pilantra, é a pior pessoa do mundo. Então, qual que é o contexto? O Bolsonaro simplesmente usou como exemplo, por exemplo, a perseguição da grande mídia com familiares dele. Ele disse que a Folha de São Paulo, que de fato é realmente, como vocês estão vendo aí na tela, de que a Folha de São Paulo apurou de que um dos irmãos do presidente Bolsonaro havia sido barrado em um açougue por tentar bular as medidas contra o coronavírus. Daí, o irmão do Bolsonaro foi lá e provou que ele nem estava no estado, citado na matéria, no dia em que foi acusado de ter tentado bular. Ele estava em São Paulo. Então, era uma mentira da Folha de São Paulo. E matérias como essa da Folha de São Paulo, como aquela, por exemplo, que foram buscar a tal Davao, lá do Açaí, que falaram que era uma funcionária fantasma. Esse tipo de matéria é usada, é meio que um gatilho para você começar uma investigação, para você ter um motivo para poder ficar desidratando a imagem de alguém. Então, você coloca, não importa que seja verdade ou mentira, você vai jogar uma porrada de manchete na mídia. Bolsonaro tem funcionária fantasma. Irmão do Bolsonaro não respeita coronavírus, não respeita pandemia, não respeita os mortos e não sei mais o quê. Não importa que isso seja verdade ou mentira. Foi nesse contexto que o presidente Bolsonaro estava fazendo, porque não faz sentido você ter uma Polícia Federal que apura esse tipo de absurdo, que deixa esse tipo de coisa se alastrar, que não pune aquelas pessoas que devem ser punidas, aquelas pessoas que estão mentindo deliberadamente, e estão saindo impunes, como a grande mídia. Então, não existe interferência do presidente em querer nomear o diretor da Polícia Federal, e ele disse que iria trocar justamente para manter as coisas de forma justa. E daí ele vai só descendo o ladeiro abaixo, porque logo em seguida ele menciona, que eu não sei se vocês lembram, o Carlos Bolsonaro, no ano passado, chegou a colocar no Twitter dele, quando o STF estava discutindo a prisão em segunda instância, antes do Lula ser liberado, o Carlos Bolsonaro disse que ele e o governo, se eu não me engano, eram a favor da prisão em segunda instância, ele claramente indo contra o posicionamento de alguns ministros do STF. Só que logo depois o Carlos Bolsonaro apagou esse tweet. Eu lembro que muita gente criticou o Carlos Bolsonaro na época por causa disso, que ele não deveria ter feito isso, mas ele foi, ao que tudo indica, foi feito em nome da governabilidade. Ou seja, é uma maneira de você governar. Você não quer criar atrito com aquela pessoa, não significa que você concorde com ela. Você simplesmente não quer entrar em confronto com aquela pessoa naquele momento. Eu acho que essa posição foi errada. Mas isso significa que o Carlos Bolsonaro, ou até mesmo o presidente, seja um mau caráter? Que eles sejam corruptos por causa disso? Porque eles escolheram uma linha de governar, eles tentaram criar um diálogo com esses esquerdistas e safados, que na minha opinião também não deveria ter. Mas isso indica de alguma forma que o Bolsonaro seja um canalha, que ele seja um corrupto, que ele seja um vendido, que ele seja uma marionete do Foro de São Paulo, como o Nando Moura gosta de dizer? Vocês percebem o nível de distanciamento da realidade com que o Nando Moura profere essas palavras? Não faz o menor sentido. E daí ele continua indo ladeira abaixo. Ele diz aqui que o André Mendonça, que é o ministro da Justiça, que é um cara aí que o Nando Moura sempre mostrou um descontentamento com ele, está trocando todo mundo ligado à Lava Jato nesses cargos de importância aí, por exemplo, da Polícia Federal. Está mentindo descaradamente. Ele está trocando as pessoas que estão ligadas ao Sérgio Moro. Todo mundo sabe que o Sérgio Moro, a equipe com quem ele trabalhou, muita gente era da Lava Jato, do pessoal lá de Curitiba. Então ele trouxe muita gente dessa época, porque o Bolsonaro falou, ó cara, você tem carta branca, você pode trazer quem você quiser. Mas não é porque eles fizeram um bom trabalho na Lava Jato que eles irão continuar fazendo um bom trabalho ou que o trabalho deles esteja de acordo com o resto da população, principalmente os eleitores do Bolsonaro. O vídeo do Sérgio Moro, por exemplo, tem uma visão aí completamente diferente de como devemos governar o país, da galera que pensa igual ao Bolsonaro. Como, por exemplo, o Sérgio Moro é um desarmamentista. Então, ele não está trocando todo mundo ligado à Lava Jato, dando aí, entendeu, uma ideia de que ele está querendo que a corrupção volte. Ele está tirando todo mundo que combate a corrupção do governo, meu Deus do céu. É essa a imagem que o Nando Moura tenta passar para desgastar mais ainda a imagem do presidente Bolsonaro. Ele está apenas trocando pessoas ligadas ao Sérgio Moro e continua descendo ladeira abaixo. Logo depois, ele compara a imagem do presidente Bolsonaro com a do Roberto Jefferson, um político corrupto, condenado aí, no caso do Mensalão, por exemplo, foi responsável por desvendar toda essa maracutaia. E parece que aí tem informações picantes aí com relação a um golpe que estariam tentando dar no presidente Bolsonaro aí via Rodrigo Maia. Então, não é porque ele é um político corrupto, condenado, que a informação que ele tem não seja valiosa, mas pessoas como o Nando Moura ficam usando isso para fazer com que agora o presidente Bolsonaro e o Roberto Jefferson são melhores amigos. Agora, a direita adora o Roberto Jefferson, meu Deus do céu. Ele tenta fazer parecer isso no vídeo dele. E ele continua. Ele diz que o Carlos Bolsonaro acionou os robôs em servidores do Oriente Médio, segundo ele, para poder dar deslikes no vídeo de análise que ele fez do vazamento da reunião ministerial. Só que olha só o nível de analfabetismo funcional do Nando Moura. Ele diz que o Carlos Bolsonaro... Ele usa aquela narrativa esquerdista de que nós temos robôs. Ele fala que o Carlos Bolsonaro aciona a robôsada, segundo palavras dele, né? Mas, ao mesmo tempo, esses robôs não têm influência suficiente. Ele diz que esses robôs são insignificantes porque não conseguiram dar nem 30% de dislike no vídeo dele. Mas calma aí. Então, esses robôs, eles estão fazendo a diferença ou não estão? Esses ataques aí coordenados de acabar com reputações que o MBL tanto adora abradar por aí, o Nando Moura parece estar seguindo na mesma linha, eles são significantes ou são insignificantes? Eles têm alguma influência ou não têm alguma influência? Está na hora de parar de cair em contradição. E daí ele chega ao fundo do poço quando ele usa como fonte uma matéria do Estadão. Estadão, aquele mesmo jornalzinho que a dona Vera Magalhães, não sei se ela participa ainda ou participou, mas usa, fala lá, mostra lá a matéria do Estadão em primeira mão de que o Bolsonaro realmente mandou mensagens para o Sérgio Moro pedindo, falando que o diretor da Polícia Federal seria trocado. Está vendo? Está vendo? O Sérgio Moro provou aquilo que ele disse. Tá, merda. É brincadeira um negócio desse. Quer dizer que o presidente Bolsonaro simplesmente cumpriu com a sua função? Porque está escrito lá, é de responsabilidade do presidente nomear o diretor-geral da Polícia Federal, assim como diversos outros cargos também. Então, Bolsonaro disse que iria trocar o diretor da Polícia Federal. Meu Deus do céu! E isso significa que está tendo interferência política? E quando ele nomeou da primeira vez, também era interferência política? Qualquer pessoa que ele tenha nomeado, então é interferência política porque ele nomeou pessoas que são próximas a ele? Meu Deus do céu! É um intelecto tão avançado que a gente não consegue nem entender. Ele está muito... Está anos luz na nossa frente, meu Deus do céu! E eu disse que ele havia chegado ao fundo do poço, mas ele chegou ao fundo do poço depois desse comentário, que ele revelou, de fato, de vez, a sua mente socialista, a sua mente, assim, daquele cara que adora um Estado grande, sabe? Que adora ver o Estado gastando, meu Deus do céu! Ele disse que se dependesse do Bolsonaro, o povo só receberia 200 reais de auxílio emergencial, o que já é uma mentira, como o próprio presidente Bolsonaro fala nesse tweet aqui. A intenção deles não era dar apenas 200 reais, tanto que ainda aumentaram para 600 reais, a troco dos 500 reais pedidos pela oposição. Mas esse não é o principal ponto. Ele estava querendo dizer que o povo brasileiro já gasta demais com o imposto, então ele tem direito de receber alguma coisa em troca. Mas é justamente isso que a gente tanto criticou esse tempo todo, meu Deus do céu! Não tem que ter o assistencialismo dos 200 reais, dos 600 reais, seja lá o que for, mas também não tem que ter esses impostos absurdos. Se você for colocar nessa sua cabeça de que o brasileiro já paga muito imposto, então você tem que criar mais gastos para o governo, dando motivos para o Estado continuar grande, continuar enxuto, é aí que você nunca vai conseguir diminuir o poder do Estado, e é aí que você vai ter cada vez mais imposto, porque o Estado vai ter obrigações com o povo, vai ter que pagar diversos assistencialismos, e para pagar esses assistencialismos, quando ele não tiver dinheiro, o que de fato vai ocorrer, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o imposto. Precisamos pagar aqui o Bolsa Família, mas não temos dinheiro. Vamos aumentar o imposto. Você acha que eles vão cortar da própria carne? Então, ele não consegue perceber, você percebe aí a mente comunista dele se aflorando, assim, ele cortou o cabelo, tirou a inteligência junto. E lembra que eu falei para você no vídeo, que eu ia mostrar para vocês, quem de fato é uma marionete da oposição, da esquerda, do Foro de São Paulo, se é realmente o presidente Bolsonaro, como o Nando Moura gosta de dizer, ou se é o próprio Nando Moura. Vamos lá. Quem é que diz que o Bolsonaro usa robôs em sua campanha? Quem é que diz que o Bolsonaro está se aliando a políticos corruptos como o Roberto Jefferson, meu Deus do céu? Quem é que diz que o Bolsonaro é corrupto e que está tentando interferir na Polícia Federal? Quem é que diz que só é gado quem apoia o Bolsonaro depois do vazamento da reunião ministerial? Se você apoia o Bolsonaro depois do vazamento, você é um gado. Quem é que diz isso? Vamos continuar. Quem é que disse que o Bolsonaro falsificou a assinatura do Sérgio Moro naquele documento lá de exoneração do Marcelo Valeixo, do Valeixo, o antigo diretor da Polícia Federal? Quem é que ficou usando essa narrativa de que o presidente Bolsonaro havia falsificado a assinatura do Sérgio Moro? Que é uma mentira. Quem é que diz que o Bolsonaro fica indo comer nesses fast foods da vida? Ele foi comer cachorro quente agora, recentemente, só pra parecer que ele é do povão. Mas é tudo fingimento, meu Deus do céu. Quem é que usa essa narrativa? E por último, quem é que diz que o Bolsonaro gastou mais com cartão corporativo do que Dilma e Temer? Deixando aí de lado completamente o pouquíssimo dinheiro que ele gastou durante campanha, que ele recusou o fundo partidário nas eleições de 2018 e tantas outras reduções de impostos, tudo para o benefício do povo, como redução de cargos comissionados, etc. Quem é que usa todas essas narrativas aqui que eu usei? Exatamente, a esquerda. Aquelas pessoas que estão a favor do Foro de São Paulo, que são instrumentos do Foro de São Paulo, são os mesmos ataques que o Nando Moura usa, são os mesmos ataques que a esquerda usa para derrubar o Bolsonaro. Agora eu lhe pergunto, quem que é, de fato, uma marionete do Foro de São Paulo? E aí